Música 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 Se perde pra não chorar, fica outro lugar Música Se perde pra não chorar, fica outro lugar Música 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 E vê que eu não acalto a gente E nós afuero Se tem que não acalto a gente E nós afuero Se perde pra baixar, vamos pra outro lugar Se perde pra baixar, vamos pra outro lugar Se perde pra baixar, vamos pra outro lugar Se perde pra baixar, vamos pra outro lugar